Você sabe que aqui na RIC TV você tem claro o seu melhor bom dia e as principais notícias do Estado. E ontem foi o dia em que os últimos réus pela morte do jogador Daniel foram ouvidos no tribunal do júri. E a defesa e a acusação mostraram, então, tudo o que podiam para tentar convencer os jurados. Foi tanta informação, Ana, mas tanta informação que os membros do júri ganharam até um pouco mais de tempo para poder decidir assimilar tudo o que eles ouviram. O veredito ficou para hoje. Os detalhes do segundo dia do julgamento você confere na reportagem especial do William Bittar. Durante a manhã, Davi, Igor, Eduardo, Alana e Evelyn foram interrogados, mas fizeram a mesma coisa que Edson e Cristiana responderam apenas seus advogados. Cada um deles se defendeu das acusações e atacaram a vítima, o jogador Daniel. Aliás, os rapazes disseram ainda que só bateram, não mataram ele. Davi Voleiro disse que ficou até enjoado quando viu Edson voltando para o carro naquele dia, todo ensanguentado. E ainda comprou roupas para o agora sogro. Isso mesmo, Juninho Riqueza é sogro de Davi. Eu só escuto o barulho dele tirar o Daniel do carro. No que eu desço do veículo, eu vejo de canto, de olho, ele arrastando o Daniel para a mata. Eu fiquei apavorado e é onde me dá vontade de vomitar. Eu seguro o vômito e volto para o carro. Eu entro em estado de choque porque eu nunca tinha presenciado uma cena daquela. Eu tinha medo do Edson. Me passou um pouco de medo. Ele falou que tudo que ele tinha feito tinha sido pela família e pela mulher dele. Ele ligou o carro e saímos dali. Ele estava acelerado, muito em fúria, muito em ódio. Não se falava mais nada no carro. Ninguém sabia o que falar. Ele retorna sentido casa e estava todo sujo de sangue. Um pouco antes da chegada, nós estávamos em borda do campo e ele pede para eu descer e pede para comprar roupas para ele. Antes de eu descer, ele disse, fiquem tranquilos, essa é uma situação minha. Fiquem tranquilos que eu vou resolver. Eu estava em choque e desci. Ele me deu 50 ou 100 reais. Eu comprei uma camiseta e uma bermuda para ele. Aí depois, ele fala para eu descer novamente e comprar um litro de água para ele. Eu olhava para os meninos e todos estavam com um cara de choro sem saber o que fazer. Mais para frente, ele lava as mãos com as águas e dispensa as garrafas e um córrego. Edson chegou em casa e correu abraçar a Alana. Ele falava, me perdoa, filha, me perdoa por ter acontecido isso. Ali começou o inferno na minha vida. Jair Gorking contou que nem sabe quem colocou o Daniel no porta-malas do carro naquele dia. Eu lembro muito bem de ter segurado ele e falado para fazer o Daniel passar vergonha. Mas ele estava muito alterado. Eu não lembro quem colocou ele no carro. Eu sei que eu não coloquei. Se eu falasse que eu não sabia o que ia acontecer, eu estou mentindo. Eu entrei porque eu quis. O Edson chamou o David e acabou que eu fui junto e entrei. Saiu nós cinco. O Edson não falava nada. Ele estava com o celular na mão. Ele começou a entrar em umas ruas e de repente parou o carro. Ele desceu e eu nem olhei para trás. Eu só lembro do barulho de algo caindo do porta-malas e da faca. Eu não posso relatar com clareza porque eu não vi. Eu ouvi. Eu não fico olhando. Eu olhei de relance e vi ele arrastando o Daniel. Na minha cabeça, eu achei que ele já tinha matado. Era um local que eu não conhecia. Se eu falar que eu não pensei em ligar para a polícia, eu vou estar mentindo. Eu estava em choque. Não era uma coisa rotineira na minha vida. Eu realmente agredi ele na casa e não achava que podia chegar onde chegou. Eu não imaginava que uma pessoa podia fazer uma coisa daquelas. A única coisa que eu lembro dele ter falado na volta foi Eu fiz pela minha família. Aí na volta, ele faz uma parada e aí que eu vejo a faca. Ali, ele joga a faca no rio. Ele também pede para o David para comprar roupas e depois ele para para jogar a faca. E Eduardo Henrique, que inclusive está preso por outro crime, falou que Edison fez tudo sozinho. O que eu fiz com ele foi só agredir. Isso é um fato. Eu agredi ele, mas eu não matei o Daniel. Em nenhum momento eu quis matar o Daniel. Não saí pensando em nada do tipo. Eu saí pensando que ia para uma festa de aniversário que acabou dessa forma. Eu não imaginava em hipótese alguma que ia acontecer isso. Eu vim aqui para falar a verdade para os senhores. Não tenho por que mentir. O Brits matou e eu não podia fazer nada. A Lana decidiu falar que nem festa na casa deveria ter. Que não passou o endereço a ninguém. E lembrou dela e da mãe presas. Ela estava abatida e eu tentei dar força para ela. No primeiro mês, a gente ficou em uma triagem. Ela não queria comer nada. Não queria falar. Só chorava muito. Emagreceu bastante. O pior dia para mim foi o dia que ela se agachou e eu consegui ver todos os ossos. Eu e minha mãe fomos tratadas de bandida. A todo momento, a gente se perguntava a Deus o que a gente tinha feito para estar ali. Em nenhum momento eu bati no Daniel. Eu não matei o Daniel. Já Evelyn afirmou que foi impedida de sair da casa dos Brits naquele dia e obrigada a limpar o sangue da vítima. Assim que ele chegou, ele deu um abraço na Lana, disse que amava a Lana. Eu matei ele. Eu matei aquele gambá. Eu temia pela minha vida. Depois de tudo o que ele fez, se eu falo, não, não vou limpar. O que é que eu ia fazer? Não tinha o que fazer. Depois, acusação e defesa tiveram a palavra para tentar convencer cada um dos jurados. Para fazer o melete eu tenho que quebrar o ovo. Então eu tenho que mostrar tudo o que tem dentro do processo para que os jurados não tenham dúvida na hora de lançar o seu veredito. Todo mundo conhece o caso pelo jogador Daniel. Me parece que hoje é o último jogo dele. O último jogo. E eu pedi aos jurados que o Daniel ganhe esse jogo para poder descansar em paz, que ganhe de 7 a 0. Se no primeiro dia o juiz Thiago Flores queria antecipar o máximo possível para terminar o julgamento, No segundo dia, o segundo dia foi marcado por várias surpresas e até um certo bate-boca entre acusação e defesa. O juiz teve que até separar essa briga. E agora a decisão final ficou para o último dia. Quarta-feira, os 7 jurados vão decidir o destino dos 7 réus. Os fatos são extremamente complexos, são muitos réus e isso ia gerar uma quantidade de cerca de 150 quesitos a serem feitos para os jurados. Porque são mais ou menos 14 a 15 quesitos por réu, por fato. Em se considerando dois minutos só para a votação dos quesitos, o que nunca é, daria só 300 minutos só para a votação dos quesitos. E o problema não é nem o horário de sair, o problema é que votar quesito cansado não é uma boa. Os jurados precisam de um raciocínio, porque tem um exercício intelectual muito grande. Então, em respeito aos jurados e à qualidade do julgamento, nós decidimos para deixar para amanhã.